O governo brasileiro está discutindo a liberação de jogos eletrônicos de azar no país, como o Fortnite Tiger, conhecido como o jogo do tigrinho. Na prática, a legalização incluiria regras para o monitoramento de apostadores para evitar o jogo compulsivo e uma legislação com diretrizes de publicidade responsável. Os caça-níqueis eletrônicos são um mercado em ascensão no país, mas estão proibidos pela Lei das Contravenções Penais de 1941. Além da proposta de regulamentação, existe um projeto de lei da Câmara dos Deputados que autoriza o funcionamento de bingos e cassinos e regulariza os jogos de azar. Para Luiz Renato Vedovato, professor de Direito e Regulação da Unicamp, caso a liberação aconteça, será fundamental atuar na responsabilização das empresas, incluindo redes sociais. O docente da Unicamp alerta também para os riscos da lavagem de dinheiro. É uma discussão central toda vez que a gente está diante de uma novidade ou tecnológica ou na realidade sobre como que a gente vai fazer para regulamentar a situação. A gente pode regulamentar proibindo, mas a gente precisa ter força para impedir que essa atividade continue e a gente também pode regulamentar colocando limites. Mas é importante sempre a gente lembrar que é uma encruzilhada em que o governo se encontra. Ele pode proibir e aí vai ter que fazer todos os esforços para tornar essa proibição efetiva, o que é bastante duro num cenário de internet sem regulação. Ou ele pode regulamentar esse tipo de atividade e tentar diminuir as consequências. Um dos elementos que está na regulação é que as pessoas que possam acessar esse tipo de jogo tem que ter mais de 18 anos, o que é um passo bastante grande. Porém, vai exigir uma contrapartida das empresas de realmente só registrarem aqueles que comprovaram que têm 18 anos. E isso vai abrir um espaço para responsabilização das empresas. Porque se uma pessoa com menos de 18 anos joga e perde, provavelmente a justiça vai determinar que a empresa devolva o dinheiro. Então tem sempre um caminho importante de regulação que é para não tornar ineficaz uma proibição que parece ser a melhor saída. Quanto não vier uma regulação da internet e das redes sociais mais efetiva, eu imagino que a proibição fica muito delicada ou muito pouco eficiente. Então talvez a regulação seja o melhor caminho, a melhor saída para esse tipo de atividade. parece muito estranho porque você vai sair de uma situação atual, que é uma situação que enquadra esse tipo de conduta como uma contravenção, a lei lá de 1900 e da década de 40, que enquadra esse tipo de jogo de azar como contravenção e você vai partir para uma regulação que exige todo um trabalho de registro dessas pessoas, de registro dessas atividades e de controle do algoritmo que vai ser usado. tem uma regulação da internet, que é lá de 2014, que coloca o usuário como grande responsável. Então se eu vou postar alguma coisa na rede e isso que eu postei fere o direito de alguém, é possível que a rede social a qual eu estou vinculado abra as minhas informações para quem foi prejudicado para que ela entre com a ação contra mim. Mas perceba que a rede social não é responsabilizada pela norma de 2014, só se ela deixar de cumprir a decisão judicial. naquele momento histórico, esse parecia ser o melhor caminho de regulação. Mas a gente tem visto, hoje em dia, que as redes sociais, que as plataformas, talvez tenham que ser responsabilizadas porque elas utilizam dos seus algoritmos para potencializar publicações que causam danos a outras pessoas, que causam malefícios à sociedade no geral. Então, nesse momento, a gente está discutindo como responsabilizar as plataformas. Com esse passo, a gente diminuiria e muito os desafios, por exemplo, do jogo do tigrinho. Porque normalmente a pessoa tem acesso ao jogo do tigrinho por uma rede social. Se ela tem acesso por uma rede social, ela está se imaginando em um lugar seguro ali. E essa segurança se dá porque ela está viajando em uma rede social na qual ela confia. Se eu não responsabilizar essa rede social, eu vou ter problemas, com certeza, no futuro. Isso tem acontecido hoje em dia também no campo das compras. Muitos sites falsos de vendas de produtos usam as redes sociais para divulgar as suas armadilhas. Mas eu preciso ter muito cuidado quando eu faço uma liberalização de jogos no geral, porque normalmente a gente tem um campo aberto para lavagem de dinheiro, especialmente no que a gente chama de cassino, porque você pode não ter controle sobre quem ganhou. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um milhão de reais que eu ganhei na criminalidade. Eu vendo drogas e ganhei um milhão de reais. Por exemplo, eu pego esse um milhão de reais, eu vou até um cassino, compro os meus cartões para jogar, dou uma passeada pelo cassino, devolvo todas as fichas, pego um milhão de reais e com o registro que eu ganhei no cassino. Então, eu tenho que fazer uma regulação que envolva o registro de quem comprou as fichas, por quanto tempo ficou com as fichas, quanto que ganhou, porque aí eu posso discutir quem entrou com aquele dinheiro vivo e comprou. Então, esse é um ponto de muita preocupação. Se a gente tiver condições de fazer toda essa regulamentação, seria um passo possível. Mesmo assim, ainda eu ficaria com bastante restrições por conta das consequências dos jogos no geral. os زados curiosos em que escolher eles se tornam com 36 e годem youtube e pagamодão 3. A CIDADE NO BRASIL